O Canto do Mar O Canto do Mar em Pernambuco na década de 50 foi um dos últimos trabalhos do diretor com a tarja verde e amarela antes de regressar para a Europa, magoado com o tratamento que recebeu de seus conterrâneos. O título de uma matéria de jornal publicada em 1982 talvez sintetize a sorte do cineasta por aqui. Dizia, morreu o gênio mal amado. Alberto Cavalcante é o tema de hoje do nosso programa. Participam Fernando Monteiro, escritor e cineasta, Tarsiana Portela, cineasta e diretora executiva do Instituto Delta Zero e também Luiz Joaquim, crítico de cinema. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. E você tinha me falado que 2016 marca os 90 anos da estreia de Alberto Cavalcante como diretor. Que filme foi? Onde foi rodado? E qual a importância desse filme de estreia dentro da obra dele? Boa noite, Estela, mais uma vez. Boa noite, Estela, espectadores. Eu tenho o prazer enorme de estar nesse programa dedicado a Alberto. Eu fui amigo de Alberto e antes de ser um jovem amigo dele e antes de ser amigo, era admirador. Eu já muito jovem lia sobre Alberto, achava que era uma figura assim mítica, até que veio o dia em que até cheguei a entrevistá-lo nesse estúdio aqui, numa das vezes em que veio a Pernambuco. A gente tem, inclusive, uma foto sua entrevistando Alberto Cavalcante. Enquanto você vai falando, a gente vai botar a foto no ar. É, exatamente dessa entrevista. Essa foto deve ser dessa entrevista. Mas, há 90 anos atrás, um jovem brasileiro conseguia dirigir um filme chamado Rien Clégeur, portanto, em 1926, na França. Eu imagino vencendo a quantidade enorme de preconceitos e de distanciamento, porque se ainda hoje isso existe para brasileiros, africanos, enfim, para pessoas do terceiro mundo, Eu imagino, em 1926, como foi possível Alberto Cavalcante se aproximar da vanguarda francesa, porque esse era o momento da vanguarda francesa, Onde estavam atuando pessoas como Salvador Dalí, Man Rey, André Mauro, enfim, existia uma participação muito grande, curiosamente, de artistas, artistas plásticos, fotógrafos, pintores, no cinema. Luiz Bunuel, por exemplo, era associado de Salvador Dalí, nesse momento, ali, naquela mesma ambiente, Onde Alberto Cavalcante, Alberto de Almeida Cavalcante, um jovem brasileiro, consegue penetrar e realiza um filme que é considerado, de imediato, surpreendente, Um filme refinado, um filme de vanguarda, que hoje faz parte da história do cinema mundial. A gente tem, antes de eu passar a palavra para você, Taciana, e para você, Joaquim, a gente tem um trechinho de um documentário que resgata um pouco a história e a memória de Alberto Cavalcante, Eu vou pedir para a gente assistir, porque aí contextualiza melhor a figura de Alberto Cavalcante para o telespectador, e a gente continua essa conversa. Pode ser assim, diretor? Então, vamos ver. Um dos mais importantes na vanguarda francesa, mestre da escola documentária britânica, renovador do cinema brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro, em 6 de fevereiro de 1897, Alberto de Almeida Cavalcante, fez seus estudos de direito no Rio e de arquitetura em Berna, Suíça. Mas, abandonou tudo pelo cinema, conforme sua própria explicação. Eu tinha terminado meus estudos de arquiteto na Escola de Belas Artes de Xenemba, e resolvi vir a Paris para exercer a minha profissão. Ora, chegando a Paris, eu fui contratado como primeiro desenhista no escritório de um arquiteto, muito conhecido aqui no Brasil, Alfredo Agach, que veio ao Brasil, aliás, as puras e de cara são minhas. Eu era primeiro desenhistas, mas, infelizmente, ganhava uma miséria. Quer dizer, eu ganhava tanto quanto a mulher que limpava o meu apartamento. De modo que eu decidi que a decoração talvez fosse, mas, digamos, mais bem paga que a arquitetura. E, eu conhecia Marcel Lerbier. Lino Man, que Marcel Lerbier fez em 1924, marcou o início de Cavalcante no cinema. Sua cenografia neste filme, como também em Fématia Pascal, caracteriza-se por uma nítida influência cubista. Mas não demorou muito para se tornar diretor. Embora estreasse com Letran sans yeux, foi com um semi-documentário, Rien que les heures, que começou a se fazer notar. No ano seguinte, 1927, também escreve e dirige Un Rad, estrelado por Catherine Hesling, a então bela e popular esposa de Jean Renoir. Ela seria também a protagonista de Le Petit Chaperon Rouge. Era a primeira realização sonora de Cavalcante. O baile provincial de 1900, numa cena de Tour de Chant, que produziu e dirigiu em 1932. O cineasta brasileiro amplia a sua formação como produtor e abandona a França pela Inglaterra, onde aplica o seu amadurecimento no documentário. E nesse terreno, destacam-se Pete and Pot, em 1934, Cole Face, em 1936, e Greek Testament, em 1943. Todo mundo pensa que a minha vinda ao documentário de vida, John Grayson, e aos documentaristas ingleses, não é absolutamente a verdade. O fato é que eu já tinha, no começo da minha carreira, tentado, com o Rian e o Israel, de provar que o documentário não devia ser o documentário de Fleur Ticker, que eu admiro e que foi muito meu amigo, mas que o documentário, em lugar de ser romântico, de ser longínquo, devia ser feito de uma maneira social, em volta de nós. E você estudou a obra de Alberto Cavalcante na Inglaterra? Eu, de fato, saí daqui com a bolsa do Conselho Britânico, e fui fazer uma especialização em direção em produção de documentários. E, quando cheguei lá, descobri Alberto Cavalcante. Nem imaginar, na Inglaterra, porque ele faz parte da história do documentário britânico. E você não estuda o cinema da Inglaterra, você não estuda a história, sem falar de Alberto Cavalcante. Ele é leitura obrigatória quando você estuda a história do cinema na Inglaterra. E a história do documentário, pelo papel que tem. Então, foi assim, foi uma surpresa. E no uso do som também, não só no documentário. Quer dizer, lá ele deixou essas lições também relacionadas à técnica do som no cinema de ficção e tudo isso. Porque, no meu caso, eu fui para um curso especificamente de documentário. Especialização em direção de documentário. Então, estava focado. Então, assim, foi aí a porta de entrada para começar a entender a história do Cavalcante, que, na prática de Noever, que é o cineasta, que faz parte da história do cinema mundial. Ele está lá no nascedor das tendências, entrenhado até a alma nos diversos movimentos. Ele perpassa os diversos ciclos do cinema. E com uma formação rigorosa, quer dizer, com uma formação de arquiteto, com uma sensibilidade de artista. Isso nem todo mundo tinha nesse mesmo momento no mundo. Inclusive, o Call Face, de 1936, que o Filminho apresentou aí, é uma referência entre os documentários ingleses, inclusive para aqueles clássicos documentários da BBC que a gente conhece e respeita. o Call Face é um ponto de partida. Há quem diga, você falou aí que não se estuda o cinema inglês sem falar em Alberto Cavalcante, sem passar por Alberto Cavalcante. Há quem diga que ele foi mais importante para esse cinema do que o próprio Hitchcock. Há nisso algum exagero? Uma provocação. Uma provocação. De forma alguma. Uma provocação. Talvez não seja uma provocação, Tassiana, porque, por exemplo, isso foi dito por um grande crítico inglês, recentemente, com um ensaio longo, publicado na revista Sight and Sound, onde esse crítico examina a contribuição exatamente de Alberto até extra documentarismo inglês. E ele, o título, o subtítulo da matéria é esse, dizendo que, na verdade, a contribuição de Alberto terminou por ser mais importante do que a contribuição de Alfred Hitchcock na Inglaterra, porque, talvez, os telespectadores, alguns não saibam, mas Hitchcock tem uma frase inglesa e uma frase americana. A frase americana é muito mais conhecida. Mas a frase inglesa deixou muitas lições e foi muito aproveitada pelos jovens cineastas. Apesar disso, esse importantíssimo crítico inglês do Sight and Sound desenvolve um ensaio para provar que Alberto deixou mais lições, mais contribuições ao cinema inglês do que o próprio Alfredo Hitchcock. também é cavalcante, ele conseguia, ele tinha essa versatilidade, ele conseguia ser mais, se inserir, não era uma espécie de um estrangeiro fazendo, apesar de que, de fato, fosse, mas ele conseguia assumir uma perspectiva do olhar que faz isso também um diferencial. Tanto que, como a gente estava conversando ainda antes de entrar aqui, a obra do Dickens, que ele fez, é tida como a melhor versão. A melhor adaptação. A melhor adaptação. Considerando que tem cineastas potentes, como David Lee, que adaptaram o Dickens também. David Lee fez filmes baseados em Dickens, e o filme dele baseado em Dickens é considerado, pelos ingleses, a melhor adaptação de Charles Dickens para o cinema. As provocações agora, porque até hoje, Alberto Cavalcante não tem no Brasil a estatura que ele tem no exterior. Joaquim, comece você. Olha, é uma situação, é um longo histórico, na verdade, porque o país tem a peça de ser conhecido pela falta de memória. E, no caso do Cavalcante, a grande obra cinematográfica dele foi construída no exterior, que é relevante, é reconhecida e celebrada. E, aqui no Brasil, ele vem convidado pelo Assis Chateaubriand para dar uma palestra no MASP, ali nos anos 50, e, depois, é convidado pelo Franco Zampari para tocar a Vera Cruz, o estúdio com ímpetos de ser a grande indústria do cinema no Brasil. É a primeira tentativa de um cinema com produção de escala industrial, não é, a Vera Cruz? Exatamente, em 49, ali, 49, 50. E, quando o Cavalcante chega, ele chega com o respaldo do grande histórico que ele tinha no exterior, construído. E, ao assumir a Vera Cruz, ele recebe todo tipo de hostilidade, por várias questões que a gente vai desdobrar aqui. Mas a Vera Cruz acaba se mostrando um projeto fracassado e essa situação, por algum segmento, ela responsabiliza o Cavalcante por isso. Ele ainda consegue fazer três filmes logo depois dessa experiência com a Vera Cruz, mas também não são filmes que causam grande impacto, de um modo geral. E aí, enfim, ele volta para a Inglaterra e eu acho que o processo de esquecimento está muito relacionado com essa confusão. Tem uma coisa interessante dessa fase do Cavalcante na Vera Cruz, é que a Vera Cruz virou uma Babel. Ele trouxe uma série enorme de técnicos, então, alguns livros que andei pesquisando na época, as histórias, etc. E que, assim, devia ser uma loucura, porque você tinha um diretor que falava o idioma, o cara que é da câmara é outro, outro. Então, assim, era uma verdadeira loucura, uma Babel. Agora, assim, tem uma coisa que aparece pouco dessa fase também de Cavalcante, desse trazer dele dos técnicos para o Brasil, é que ele, inclusive, está por trás do cinema, da formação de técnicos, né? Inclusive, vários deles migraram para a publicidade. Em São Paulo, ele, como é que se diz, tem um histórico grande no cinema, na propaganda, né? Então, um grande número desses técnicos, eles foram e são a base, inclusive, formam a base do cinema publicitário paulista. Afora, o conjunto de pessoas que eles formaram e que passaram. A televisão deve muito à Vera Cruz, né? A qualidade dos técnicos da televisão deve muito à Vera Cruz. Então, ele tem esse residual ainda, né? Por fora da própria questão dele. E só uma coisa, e o filme que ele fez aqui, O Canto do Mar, aqui em Pernambuco, ele foi indicado antes do cangaceiro, né? Para o prêmio... Para a Cânia. Foi indicado antes. E o prêmio na República Tcheca, não teve? Teve, sim. E esse prêmio de Cânia também é uma coisa que ele não levou, mas também é uma coisa meio obscura, porque também é um momento também de política, né? Que é um filme que levou muita pancada por ser social, né? Entende? Então, existia também uma pressão política, que eu não sei até que ponto que essa pressão política impediu, interferiu no filme dele, não ser vencedor em Cânia. É, Tassiano, você lembrou essa contribuição dos técnicos que vieram com o Alberto, que ele trouxe, que eram amigos dele, alguns eram muito amigos dele, e vieram somente porque o convite partiu dele. Isso foi importantíssimo para o cinema brasileiro. Por exemplo, o fotógrafo do Pagador de Promessa foi um dos técnicos que ele trouxe. Mais tarde seria o premiado em Cânia. Então, montadores, iluminadores, entendeu? Isso foi uma contribuição que ficou atrás, que ficou no background, sabe? Que é de importância imensa para o cinema. Agora, talvez nós aqui precisamos também fazer uma certa... Então, deixa eu te pedir um favor. Vou te interromper. Sim. Porque eu vou ter que chamar um intervalo. E aí, no próximo bloco, você conclui seu raciocínio desse ponto que a gente está tratando agora, que é o Brasil não dar a Alberto Cavalcante a mesma estatura que ele tem fora do país. O nosso intervalo é curtinho, a gente volta já. E Alberto Cavalcante é o tema de hoje do nosso programa. Estamos de volta à Opinião Pernambuco de hoje. Discute a obra do cineasta brasileiro Alberto Cavalcante. Participam Fernando Monteiro, diretor e cineasta, Tassiana Portela, cineasta e diretora executiva do Instituto Delta Zero e também Luiz Joaquim, crítico de cinema. Falávamos no bloco anterior sobre o papel de Alberto Cavalcante no cinema brasileiro ou a recepção ao trabalho dele. E aí eu vou te passar a palavra, porque Joaquim falou sobre isso, você ainda não, mas eu quero te passar a palavra citando uma frase sua que você deu para o Diário de Pernambuco, uma entrevista que você deu para o Diário de Pernambuco sobre Alberto Cavalcante. Você diz o seguinte, o esquecimento de Alberto Cavalcante é um escândalo. É, é um dos escândalos brasileiros na área da cultura é que essa personalidade do cinema mundial seja desconhecida, por exemplo, através de seus principais filmes, do público, seja desconhecida do público e não seja homenageada com o nível de justiça que seria compatível com a carreira dele, como lembrou o Luiz. Por exemplo, só para lhe dar uma ideia, quando cumpriu-se o centenário de nascimento de Alberto, houve, acho que foi até da parte de Marcos de Vilaça, a sugestão de que se fizesse uma emissão de selo comemorativo dos 100 anos de Alberto. E a empresa brasileira, na ECT, de Correio de Telegra, após examinar a proposta, achou que o personagem, o homenageado não era suficientemente relevante. Mas essa coisa que persegue Alberto, para a gente fazer um link com o que estava sendo discutido antes, eu tenho a impressão que é necessário abrir um pouco, assim como abrir câmera um pouco, para um panorama mais vasto, no qual, primeiro, é 1950, é uma passagem de década, e o Brasil começa a ter movimentos culturais e sociais também, muito intensos. Ao mesmo tempo em que Alberto estava sendo convidado e começava a levar, porque a Veracruz começou exatamente com essa proposta, sabe? Industrial. feita a ele. Exatamente a presença dele é que o motivou. Quer dizer, a Veracruz não existia antes. Em si, o Teatro Brasileiro de Comédia, onde estava Franco Zampari como produtor e outros. Então, é a presença de Alberto que é mula para dizer vamos fazer cinema em escala industrial. Muito bem. Mas, nesse mesmo momento, Arn Sucdó estava dando no Rio o curso de cinema com a presença dos jovens, Leão Riz e Manel Superior dos Santos. Que era o pessoal do cinema novo. Que era o pessoal do cinema novo. A turma do cinema novo. Então, veja, o que é que vai ocorrer aí, querida? Existe já, está em formação, um tipo de cineasta jovem que necessariamente vai ver naquele grande cineasta de cinquenta e tantos anos, quase sessenta, que está no Brasil e é convidado pelo que se chamava Italianada de São Paulo, não é? Zampari e outros que eram ligados ao Teatro Brasileiro de Comédia. É comum uma pessoa acadêmica, como um homem que deveria ser combatido. Então, veja, e aí é o nascedor de uma oposição já que começa a trabalhar contra Alberto. É natural, de maneira natural, eu ressalto. E pessoas que tinham voz na imprensa, né? Muitos desses jovens eram críticos de cinema e viam no Cavalcante um retrocesso daquilo que se pronunciava naquele momento, que viria a ser o cinema moderno brasileiro, muito espelhado ali no neorrealismo italiano. Mas fizeram um mea culpa, não fizeram? Glauber fez um mea culpa em relação ao Alberto Cavalcante, eu acho que Nelson Pereira dos Santos fez um mea culpa também em relação a ele. Vamos ver mais um trechinho do documentário que fala de Alberto Cavalcante e depois a gente continua. Já ninguém hesitava em colocar o nome desse brasileiro ao lado de grandes figuras internacionais. Por isso, sua volta ao filme de ficção na Inglaterra não tardou muito. Ocorreu em 1942. E nesse campo da sua filmografia, o episódio que fez para Dead of Night em 1945 é o mais expressivo de sua carreira. Está errado com seus planos? Por favor, Peter, deixe-me esconder no quarto no mirro. O quarto no mirro. Apesar do seu êxito no exterior, Cavalcante não hesitou em retornar à pátria. E isso se deu em 1949, quando a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, então fundada em São Paulo, o convidou para o cargo de Supervisor-Geral. Era um momento histórico. Dava-se início à organização industrial do nosso cinema. Com essa atuação de Cavalcante, o Brasil adquiria novo ritmo. Icaiçara, que Cavalcante produziu, não é apenas a primeira realização da Vera Cruz, mas também o primeiro filme nacional feito sobre total planejamento. Está bem? Obrigada. Minha filha, hoje é um grande dia para você. Seu vestido ficou muito bonito. Bem, agora temos que ir, porque já está na hora da lanche. Após estabelecer, como produtor, todo o trabalho de nossa organização cinematográfica, Cavalcante dirige seu primeiro filme no Brasil, Simão, o Caolho, uma brilhante comédia de costumes feita para a Companhia Maristela em 1952. Obrigada. Quer me arranjar um envelopinho? Pois não. É para uma escrita que eu tenho. E aquele negócio hoje não faz fé? Não sei. Eu sonhei com a Marculina andando de bicicleta. O que pode ser isso? O dicionário de sonhos não falha. A presença de Cavalcante no Brasil gerou várias controvérsias. Enquanto muitos o defendiam entusiasticamente, outros o atacavam, quase sempre pela sua formação artística feita no exterior. Quando se pergunta o que eu penso do cinema brasileiro, eu tenho grande dificuldade de responder. E a razão é muito simples. A razão é que o nacionalismo, para mim, mesmo no cinema, é uma coisa dispersiva. Não quer dizer que o filme brasileiro deva ser cosmopolita, mas o filme brasileiro só existirá se, além do público brasileiro, ele puder atingir outros públicos que o público brasileiro. E, assim, é preciso que ele tenha, socialmente, bastante, uma vista bastante larga para poder justamente obter e mostrar o Brasil com os seus problemas, mas não sob o ponto de vista nacional, sob o ponto de vista inteiramente internacional. E o que eu posso dizer aos meus colegas brasileiros que estão lutando, lutando muito bem para criar esse cinema, que eles não pensem no cinema em termos de nacionalidade, mas que pensem no cinema num ciclo que represente uma parte da civilização internacional, que é a única válida hoje em dia. Assim é Alberto Cavalcanti, uma vida inteira dedicada ao cinema, mestre e realizador, um cineasta brasileiro que filmou na França, Inglaterra, Itália e Israel. Um nome na história do cinema. Parafraseando aqui, Glauber Rocha, Alberto Cavalcanti foi expulso do cinema brasileiro? Pois é. Mais uma vez, volta aquela imbróglio, lá com a Vera Cruz. Você tinha comentado que alguns se redimiram, o Glauber foi um deles. Quando lançou, em 1963, o Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, ele destaca que os três filmes que o Cavalcanti produziu ali na Vera Cruz, eles tinham um sentido de coerência muito interessante com a cultura brasileira, e ao mesmo tempo eram universais, como ele falou agora nesse clipe. E dali para frente, quando ele saiu, a Vera Cruz parecia uma produtora de filmes, um estúdio de filmes ingênuos, quase infantis, retratando a cultura brasileira de forma lúdica e sem nenhum reflexo de conflito, de problemática. Depois da saída dele? Depois da saída dele. Ele entra, na verdade, me permite a atenção, ele, na verdade, primeiro, por exemplo, Glauber esquece, de certa forma, no livro, que ele escreveu muito jovem, muito jovem, ele esquece de mencionar uma coisa importante, que o próprio Alberto entrou em conflito com essa tendência da Vera Cruz. Na verdade, ele saiu da Vera Cruz, porque ele queria que os filmes fossem mais fortes, mais sociais, que os filmes não fossem tão de estúdio, conforme a concepção que vinha do teatro brasileiro, dos amparos, uma certa coisa, de fato, meio pesada, de acadêmica. Então, Alberto é o primeiro a fazer a crítica desse modelo da Vera Cruz ao sair daquele esquema e ir para a Maristela, quer dizer, e até terminando aqui no filme da sua própria produtora, que foi a que realizou o Canto do Mar. O Canto do Mar. Tem uma coisa que, assim, a gente vem dessa fala do Cavalcante, a gente lembra também todo o debate que existe também, toda a discussão acerca das políticas de internacionalização do cinema feito no Brasil, que o desafio hoje que está posto e que existe recurso do Fundo Setorial do Audiovisual, o Brasil de todas as telas, é exatamente nesse sentido do cinema feito no Brasil ganhar essa dimensão internacional. e a gente sempre sabe que também por trás desses debates vêm outras paixões, que terminam sendo meu filme é autoral ou meu filme é o grande filme que vai ou como vai, como se chega. Então, assim, de certa forma, são polêmicas e são discussões que aparecem, que estão, quando a gente fala também desse conflito com essa nova geração, também faz parte um pouco desse debate da forma, do objetivo dos filmes ganharem essa questão de escala e a gente tem, então, uma grande polêmica, porque foi interessante também uma parte que a gente viu ali da discussão, ali do documentário, que coloca que o filme que ele fez foi o primeiro filme totalmente planejado e produzido, entende? Então, ele traz uma técnica de produção para não haver tanta perda e que é um pouco o oposto desse movimento que surge, onde você tem a história de uma ideia na cabeça e uma câmara na mão, entende? Então, são processos como um todo que estão também por dentro dessa polêmica. Então, é bem interessante e é bom lembrar que o Congresso Brasileiro de Cinema foi fundado com o Alberto Cavalcante. O Instituto Nacional do Cinema. É, mas é o primeiro Congresso Brasileiro, Mas mais importantemente... Que depois vira... De forma mais importante ainda, ele foi, ele elaborou de Getúlio Vagos os estatutos do Instituto Nacional do Cinema. Foi criado pela pena de Alberto. Ele ficou pouco tempo aqui, porque ele veio trabalhando aqui depois da formação dele no cinema. Ele vem no final da década de 40 e vai embora? É, no final da década de 50. E aí, Estela, quer dizer, eu ouvi de Alberto pessoalmente, como amigo dele, eu ouvi realmente uma queixa assim, da própria decisão, de arrependimento da decisão de ter vindo para o Brasil. Sabe por quê? Porque não só a aventura brasileira foi muito ruim para ele, quer dizer, por isso tudo que em alguns aspectos nós já tocamos, mas porque quando ele volta para a Europa a situação é outra. Ele tinha vindo num patamar como um cineasta que estava, entende, em evidência, com constantes convites para Hollywood que ele nunca aceitou. Ele tinha uma formação socialista, ele via com muita reserva a indústria americana do cinema. Compreende? Era uma coisa talvez até um pouco ingênua da parte dele, como um socialista clássico, compreende? E ele recusou mesmo os vários convites. Porém, ainda naquela altura, quando ele veio para o Brasil, esses convites eram reiterados e ele ainda poderia desenvolver uma carreira que seria completamente diferente. Quando volta depois do período brasileiro, ele encontra uma outra situação realmente, de fato. Tem uma carta dele para você, só um minutinho, tem uma carta dele para você que ele se queixa um pouco dessa situação. A gente pode mostrar, não pode? Pode, sim, claro. Pronto. O que ele diz nessa carta, Fernando? Olha, ele diz, a carta está aqui entre nós, com a letra dele. É uma carta de um período posterior, porque ele fez várias tentativas de se compatibilizar com o Brasil, não só nessa época que nós estamos falando, mas depois ainda. Ele teve um projeto encaminhado, o último projeto dele, o último filme dirigido por ele, Antônio José, o judeu, e que não teve sorte de transitar para lembrar filme satisfatoriamente. Ou seja, nunca foi realizado, liberado, os recursos para a produção desse filme. É dessa fase, portanto, 76 já, do período final da vida dele, quer dizer, ele vai morrer seis anos depois, quando ele escreve em 9 de março de 1976, a seguinte carta, querida Cristina e Fernando, minha esposa, Cristina, por favor, perdoe, não ter escrito agradecendo, felicitações, deve ter sido de Natal, as intrigas e as decepções têm sido tais, que parto dia 20 com o nojo dos oponentes, que chega a ser maior do que a saudade dos amigos, e tiram a vontade de voltar. isso dá a dimensão do desgosto dele com o país, aquele que, de origem, e o que eu ia comentar é que essa experiência lá nos anos, final dos anos 40, início dos anos 50, foi tão traumática em vários aspectos, que contrastou bastante com o fluxo ascendente da carreira que ele vinha construindo na Inglaterra. Exatamente. Então, pela primeira vez, talvez, ele tenha se deparado com a ideia de fracasso, colocando aspas aí nessa palavra. Você coloca muito bem. E, como o Fernando já bem colocou também, ele chega na Inglaterra num novo momento, num momento diferente, e ele precisa reconstruir tudo. Vou interromper para fazer mais um intervalo. O nosso intervalo é curtinho, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa sobre Alberto Cavalcante. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a obra do cineasta brasileiro Alberto Cavalcante, mais conhecido e festejado no exterior que em seu próprio país. Participam Fernando Monteiro, escritor e cineasta, Tarsena Portela, cineasta e diretora executiva do Instituto Delta Zero, e também Luiz Joaquim, Luiz Joaquim, crítico de cinema. A gente tem falado muito aqui em Alberto Cavalcante como diretor, mas no cinema ele não foi só um diretor, era um homem de múltiplas funções, não era? É, ele começou como cenógrafo, a partir da formação como arquiteto, foi aí que a entrada, a porta de entrada foi a cenografia, e ele foi, então, argumentista, roteirista, diretor, praticamente assim, quer dizer, produtor, ele exerceu todas aquelas funções do cinema, foi a partir desse aprendizado com Marcelo Lerbier, na vanguarda, ele exerceu esse aprendizado todo, e também, o que não se pode esquecer de maneira alguma, foi um renomado diretor teatral, não é? Na Espanha, ele dirigiu Bodas de Sangre, de Lorca, não é? Com um grande elenco espanhol, ele foi convidado pelo teatro, pela companhia espanhola, para dirigir Lorca, não é? O filme que ele faz, baseado em Bertolt Brecht, é considerado, por Brecht, o melhor filme que tinha sido feito a partir da obra dele, não é? Feito pela televisão, para a televisão holandesa. É isso que a gente estava conversando aqui, há um tempo antes, não é? Que essa capacidade de cavalcante, de se mimetizar, não é? Em cada país que ele ia fazer as obras, de chegar, acho que isso é muito... É um pouco mais do que isso, sabe por quê? Quer dizer, eu conheci Alberto pessoalmente, fui amigo dele, tive o privilégio de ser. Então, na verdade, a impressão que Alberto me causou, de imediato, continuou essa impressão, crescendo, é que ele era um homem, ele era uma espécie de renascentista. Uma grande formação ampla, né? Um homem, digamos, de uma moderna renascença. Você sabe aquele homem do Renato Renascença, que era curioso a respeito de tudo, entende? E que transitava com muita tranquilidade em todas as artes. Por exemplo, ele tinha uma habilidade de desenho extraordinária. Esses aqui são alguns desenhos que ele fez para uma nossa peça, para uma peça diatral nossa, que é o Rei Posto, meditado pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi montada? Foi, não. Foi? Permanece inédita no teatro. No palco. No palco. Então, ele faz os desenhos e estudos de cena, com as indicações de estrutura de palco, de cenografia, de vestuário, de figurino. Isso está incluído na peça que foi publicada pela Universidade, porque ele tinha uma habilidade enorme. E isso lembra um homem da Renascença, entende? Isso lembra um homem que era capaz de fazer, de se desempenhar bem em vários setores. Isso, provavelmente... Em várias culturas. No Brasil, isso não era muito bem visto. Quer dizer, isso despertava uma certa... A gente tem que usar a palavra, uma certa inveja. Vamos falar um pouquinho, é o nosso último bloco, vamos falar um pouquinho do Canto do Mar. A gente tem também um trechinho curtinho aí do filme que eu vou pedir para a gente assistir. E eu queria que depois vocês contextualizassem um pouco com o Canto do Mar na filmografia de Alberto Cavalcante. Sabe, Raimundo, não aguento mais isso aqui. Preciso ir embora. Quem sabe, Aurora, se a gente... Não nasci para essa vida. Desde que minha mãe casou pela segunda vez, que não aguento mais. Uma vida sem graça. De manhã à noite, socada naquela bodega, com todos aqueles homens fedorentos, sendo gracinha, me beliscando. Vem cá, minha nega. Anda com isso, morena cor de canela. Pensa que eu gosto disso? Tenho vontade de cuspir na cara deles. O que é que vão fazer com o Cesar Luiz? Não me pergunte. Querem levar pai para o hospício. Mas ele não é doido, não. Você não acha? Também não aguento mais essa vida. Sabe, Aurora, não quero ver meu pai no hospício. Não quero ver essa miséria toda. Você e eu podia ir embora juntos. Uma noite cheia de estrela. A gente toma um navio e nunca mais se ouve falar de Aurora e Raimundo. Vamos para o sul. Lá a vida é... Não existe tanta desgraça. Vamos juntos, então. É só a gente querer. Vamos mesmo de terceira classe. São poucos dias, não é? E adeus para sempre. Não é tão fácil assim. As passagens são caras. Tudo aqui parece que prende a gente. Foi esse o filme que concorreu à Palma de Ouro. Sim. Em Cannes. E que foi premiado na República Tcheca. E todo rodado em Pernambuco. Por que ele veio filmar aqui? Bom, ele foi com Aquino Filmes, não é isso? Foi. A produtora dele, não é? A produtora dele. Foi o único filme, não é? A produtora. O único. Resta e fundando. Eu não sei exatamente a razão, Estela, mas... Eu lembro, claro, de leituras, lógico, que aconteceu uma grande excitação, lógico, em torno da chegada do Cavalcante para rodar esse filme aqui. E que ele aproveitou a ideia do Anradi. Do Anradi. Foi a filmagem do Anradi. É que, a princípio, eram questões similares. Anradi, era um aldeão no interior da França que queria ir para a metrópole. E aqui, no canto do mar, esse jovem que tem uma família que mora numa chopana na praia, com um pai bêbado e a mãe se matando de trabalhar. E uma filha que quer ir para o bordel, uma irmã que quer ir para o bordel, e ele só pensa em ir para São Paulo, no vapor, com a namorada, como mostrou o clipe aí. Enfim, teve uma grande movimentação na cidade, mas a recepção não foi muito positiva. A recepção ao filme. Ao filme. Estreou no São Luís, não é isso? Foi, sim. Teve até, na estreia, teve um caso policial de um assassinato de um deputado estadual. Quer dizer, já começou com muita contribuição. Já começou a complicar. E a plateia não reagia. A notícia que se tem é que a plateia não reagia como o Cavalcante, pelo menos, esperava. Aqui no Recife, enquanto ele filmava, houve realmente uma campanha forte, sabe? De rejeição, assim, como piadas, críticas no jornal. Existe uma antipatia à temática do filme. Por exemplo, eu posso citar... Como é que o cara vai fazer um filme que mostra pobreza? Eu posso citar, por exemplo, sem assim me sentir sendo, mais ou menos, invadindo uma confidência de um amigo meu, jornalista, que participou, fazia essas críticas, que é o Paulo Fernando Craveiro, um cronista muito conhecido, meu amigo, e que ele realmente, alguns anos depois, me disse, Fernando, eu me arrependo profundamente daquelas críticas que eu mesmo fiz junto com outros, porque nós não sabíamos o que era o filme, nós, afinal, não estávamos respeitando a carreira de Cavalcante, e estávamos querendo, o que se diz hoje, em termos de gíria, zoar com aquilo que estava sendo feito. Eu conversei com o Alex, que assinava como Ralf, no Jornal do Comércio, nos anos 50, era o crítico de cinema. Que foi assistente de direção do filme, né? Exato, e o Alex, ele falava exatamente isso. Quando o Cavalcante chegou e ele definiu quem participaria da equipe com ele, criou-se essa ciumeira na cidade, entre algumas outras pessoas, entre alguns outros artistas, e teve uma espécie de boicote, mesmo prévio para o filme. Agora, depois o nível de crítica que ocorre nos jornais, quando o filme já é exibido, é um pouco, assim, ridículo, porque uma das críticas escritas, está lá no jornal, quem for pesquisar, reclama que, por exemplo, aparece uma cena de alguém que está correndo lá em Olinda, que foi filmada, e ele filmou aqui o hospital, aquele velho hospital nosso, que tem um portão ali na Ilha do Leite, e então a crítica diz assim, não, a pessoa não podia sair de Olinda e, de repente, está na Ilha do Leite. Sinceramente, quer dizer, quando você critica assim... É difícil, não é? É difícil. Agora, nos anos 60, já, quando estava um pouco sendo revisto, pouco parcamente revisto ali, O Canto do Mar, a galera ali do Cinema Novo, escrevendo para os jornais, eles questionavam um ponto. Eles diziam, lógico, pela perspectiva deles, que eles reivindicavam que Cavalcante deveria fazer, contar essa história do Nordeste com a mesma crueza que ele tinha captado as imagens para os documentários e não embelezado aquele cenário nordestino, enfim, como se fosse um espelhamento de um cinema estrangeiro. Eram essas as críticas. Eles queriam que, na verdade, Cavalcante fizesse cinema novo, só que isso era uma loucura. Um pouco diferente, né? Agora, a reação à temática foi forte também, né? Essa questão, né? Porque o cara vem, né? Um nome fantástico, etc. Todo mundo, a alta só site no cinema. Aí entra, né? Não mostra o Brasil, não é? Mostra um... Não mostra um Brasil pobre, um Brasil... Então, isso criou, né? Isso criou um mal-estar também. Isso aí é uma... O protagonista era um favelado, não é um favelado, mas era um... E provavelmente também, assim, alguns aspectos da vida pessoal de Alberto fossem indevidamente considerados, entendeu? Certamente. No sentido de piadismo, de coisa e tal, que evidentemente não tem nada a ver e era absurdo já naquela época, né? Hoje é esse fato. Era de foro mais íntimo, né? Evidentemente. E isso, no entanto, contribuía. Sem dúvida. O fato dele ter mãe pernambucana, essa ligação, talvez, afetiva com o Estado, pode ter trazido ele para filmar aqui? Sem dúvida. Eu posso lhe dizer com segurança, porque Alberto foi quase, assim, um edipiano. Ele tinha uma paixão enorme, um amor total pela Ana Olinda do Rego Cavalcante. Que era de Olinda. Que era de Olinda. E daí que ele tivesse um carinho para o Pernambuco, que ele tivesse... Se ele se sentisse pernambucano. Ele nasceu no Rio, mas ele se sentia pernambucano. E quando você perguntou por que ele veio para cá, ele, na verdade, veio por uma questão de eleição. Ele elegeu aquele Estado ao qual se sentia mesmo ligado. E essa mãe é fundamental. Ela mora com ele na Inglaterra. Assim que ele se estabelece lá, ela vai morar com o filho. Morre lá na Inglaterra, criando um vazio enorme na vida dele. Ele, evidentemente, ele nunca se casou. E, enfim, quer dizer, é uma figura de enorme importância na vida pessoal dele também. Esse fato do filme, não, do Canto do Mar, não ter sido bem recebido no Estado, como você disse, que ele elegeu, que era a terra da mãe dele. Isso o magoou de forma especial? E o filme chegou a ser um fracasso? Estela, quando Alberto falava do Canto do Mar, ele... É curioso isso, porque ele quase insistia em que o filme... Ele via assim, ele conseguia ver assim. E eu hoje consigo ver o filme assim também, e algumas outras pessoas conseguem ver, com uma antecipação, na verdade, do cinema novo. Um pouco de antecipação. Existem várias, algumas críticas colocando essa... Ele colocava, olha, eu fiz coisas, evidentemente, com outro tratamento de linguagem, mas eu fiz coisas que exatamente eram do receituário, daquela visão de mundo, do Brasil. A impressão é que o próprio Nelson Pereira dos Santos reconhece isso. Alguns reconheceram, sim, mas Alberto, na conversação, conforme ela está me perguntando, ele se queixava disso, ele disse, mas eu fiz isso. E as pessoas não entenderam. Está lá o espetáculo popular, está lá a fragilidade das pessoas... Tem o frevo, tem o maracatu... Tem o pessoal discutindo futebol... A fragilidade das pessoas excluídas, entende? Enfim, uma visão social que está desde o princípio da carreira dele, como trabalhista, ele pertencia ao Partido Trabalhista na Inglaterra, como socialista. Então, ele nunca entendeu bem que a reação tivesse sido essa. E tinha uma relação de amizade grande com o Jorge Amado também, não é? Também, também, pelo viés da fé de ideologia. A briga, no final das contas, era por questões estéticas, temáticas. Ele tinha, eu sentia uma certa antipatia, eu vou dizer aqui, assim, no Recife, é muito apropriado, talvez é muito adequado que se diga isso. Ele tinha uma certa antipatia por Gilberto Freire, por achar um pouco aristocrático na visão da monocultura do açúcar, da formação do patriarcado. É, realmente, ele nunca, nunca se... Ele tinha uma certa... Eu sentia uma certa... Eu vi Gilberto e Alberto juntos, em alguma ocasião, e eu, às vezes, via Gilberto tentando conversar com ele, e ele sem dar muita oportunidade de desenvolver uma conversação. Ó, gente, tem um minuto para fechar. Ah, eu tenho uma curiosidade. Os filmes de Cavalcante, feitos aqui no Brasil, onde estão e em que condições de conservação para a gente terminar esse programa? Bom, me parece que na Prefeitura do Recife tem uma cópia... Tem um canto no mar, que foi recuperada. Inclusive, andou sendo recuperada na Cinemateca Brasileira. Eu era da Ministra da Cultura quando isso aconteceu. O canto do mar. É, foi feita uma recuperação da... Você acha na Cinemateca Brasileira? Nos filmes brasileiros, sem dúvida. E, no mais, você vai achar no BFI, o British Film Institute, vai achar uma parte. Essas estão sendo agora oferecidos em DVD, como assim, a contribuição do cinema inglês ao mundo, hein? Alberto está lá. Alberto está lá. Então, é uma obra dispersa, você tem que sair catando. E essa responde um pouco a tua pergunta sobre o esquecimento dele, porque, na verdade, nunca foi exatamente fácil encontrar as obras prévias de Cavalcante antes da Veracruz ali, e isso interfere. Obrigada, mais uma vez. Obrigado a vocês. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Em nome de Alberto, eu agradeço também. E obrigada pelo presente. O envelope com assinatura de Alberto Cavalcante. Prazer foi meu. Muito obrigada. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até uma próxima oportunidade. Obrigada. 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 Obrigada.